Porque eu não invisto no Bulas, ué, de certa forma eu tô investindo, não. Tá no time, com quatro players experientes. Mano, o Bulinhas, mano, é privilegiado, tá ligado? Ele tá num time com três jogadores que, mano, já foram campeões, já jogaram internacionalmente. Pô, é uma experiência única, tá ligado? Só dele tá absorvendo tudo. É, filha da puta. Só ele por osmose já melhora nesse ambiente, tá ligado? Não, pô, o Dog, mano, o Dog é o nosso Star Player, tá ligado? Tem muita experiência também, mano. Mas, porra, né? Ah, não ganhou o CBLOL, mas ganhar o CBLOL é tudo? Não, né, mano, ele ganhou uma Superliga, pô, duas Superligas vai ganhar. Duas Superligas não vale nada? É melhor do que não ganhar nada, né, não ganhar duas Superligas. Tem muito player que joga a vida inteira e não ganha nada, pô. Farpeu o Takeshi? Não, galera, para. Pô, Takeshi é um desafio internacional, mano. Ah, vocês já estão inventando moda. Pô, vamos mandar para o velho aí se ele vai achar que eu tô farpando ele, mano, o vovô. Pô, o vovô é que foi o clima, mano. O vovô ganhou um desafio internacional, mano, na CNB, pô. Ganhou? Papo reto, Matheus. Aí, eu carregou o sério contra a delineada. Era Cade? Não era Cade, era CNB, eu acho. Ah, tem o Rift Rivals, mas... Não tava fã do Rift Rivals aí, mas ele ganhou também, mano. Pô, o Takeshi é um campeão, mano. Papo reto, mano. Só não vê quem não quer, velho. Pra mim, ele é um campeão legítimo, mano.